Oi, meninas, tudo bem? Eu sou a Lu Lamper e hoje nós vamos fazer essa peça. É um porta-joias. Então, meninas, eu resolvi fazer essa peça para atender o pedido da Ediane Andrade. Ela pediu para mim fazer um porta-joias e eu falei, olha, você manda alguma sugestão, né? Aí ela mandou aquela lá, que é redondinha e de france. Só que eu fiquei pensando, né? Sim, mas e aí os cordões, as pulseiras, coloca tudo aí dentro, como vai ficar, né? E como esse aqui é um modelo que eu uso, né? Eu resolvi fazer esse modelo e, entendeu? E fazer o passo a passo para vocês dele. Olha, aqui coloca os anéis, é o porta-anéis. Aqui as pulseiras, pode colocar até relógio aqui. Aqui, ó. Os cordões, se não quiser usar essa meia gola, não precisa. Só é colocar os cordões aqui nesse viesinho, ó. Tá? Nessa parte aqui. Por cima. Coloca os brincos, medalhas, pingentes, tá? E aqui é onde fecha a peça. Olha, gente. É uma peça muito útil e fica muito bonita. Tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Então, meninas, para fazer essa peça, esse porta-joia, não vai ter molde, só são medidas. E eu vou passar a medida para vocês. Vocês vão precisar de duas peças, a principal e o forro. De 26 por 36 centímetros. Tá? Duas peças. O forro e a parte principal. A manta. Eu estou usando o acrilom. Aí vocês vão também colocar a manta, acrilom, na mesma medida. E eu já fiz um quiltezinho aqui, ó. Ok? Assim. Essa medida, quando vocês colocarem, essa medida de 36 por 26, vocês vão dobrar e arredondar. Isso é muito simples, tá? É só arredondar isso aqui. Coloca alguma coisa redonda, marca e pronto. Se vocês quiserem também deixar quadradinho, fica a gosto de vocês. Vamos precisar também de duas peças. Para cá. E como é que vocês vão tirar essa peça? O tamanho delas. Ela tem 12 centímetros de altura por 26 de largura. É a mesma coisa. Se vocês colocam depois que o molde estiver pronto, só é medir e tirar essa parte de baixo, né? Coloca em cima, ó. Mede os 12 centímetros, os 26 e tira da mesma... Pode observar que é a mesma arredondadinha, a mesma medida, ó. E precisar... Essa aqui são duas, tá? Duas peças. E mais duas. Então, é menor. Essa também é 26 de largura por 9 de altura. Essa aqui. Tá? Que é para o zíper. Vai precisar de um zíper de 15 centímetros. O acabamento do zíper. Quatro pecinhas. De 9. Ou 4. Tá? Olha. Eu estou usando essas cores, tá, gente? 4, que é para o acabamento do zíper. Vamos precisar... De um retângulo de... 20 de comprimento por 7,5 de altura. É isso aqui. Como é que eu fiz isso aqui? Deixa eu mostrar. Eu dobrei... Ao meio. Passei uma costura. Desvirei. Aí, só fui passar. Só fiz isso aqui, ó. Pronto. Tá feito. Né? Passei a costura. Aqui. Fechei. Fechei e fiz isso aqui, gente. Só isso, ó. Aí, dobrei. Passei outra costurinha aqui, que foi essa parte que eu fechei. Tá? E eu estou usando aqui enchimento. A... A manta acrílica. Tá? E vocês deixam essa parte aqui de baixo com menos manta. Que é para vocês colocar o tic-tac ou colocar o velcro. Tá? Que eu estou usando tic-tac, mas é opcional. E observe que chegou até aqui o enchimento e eu fiz uma costurinha aqui de segurança, só para quando eu for posicionar ela na peça, né? E fazer o acabamento, ela não ficar grossinha. Tá? Então, vão precisar também de duas pecinhas, né? Com dois tecidos principais e mais uma manta. Eu estou usando essa manta daqui para ela ficar mais encorpadinha. A manta R2. Esse aqui tem 26 por 5. Vocês vão cortar, né? Os dois tecidos de 26 por 5 e mais a manta. Tá? É... Junta as peças e só passa um viés, ó. Do lado. Tá? Uma peça muito simples, mas é muito útil. Vou precisar também, para fechar essa peça. Um retângulo de 64 por 8. E um viés do tamanho, né? Esse viés que eu estou usando, gente, é de 3 centímetros, tá? Vou cortar a largura dele. Eu cortei um aqui para fazer esse acabamento. Cortei... Um metro e vinte e dois. Para fazer o acabamento, tá? Vou precisar também de duas pecinhas dessas feitas com o viés, tá? Essa pecinha tem 5 centímetros de comprimento. Foi assim que eu fiz no viés, ó. Só fiz isso assim. Dobrei e passei a costurinha. Para segurar o viés, só isso. E ficou assim, ó. Aí eu cortei duas pecinhas de 5 centímetros. Então... Ah, também vou precisar de meia argola. Duas meia argola, tá? E agora vamos começar a montar essa peça. Então, vamos começar a virar essa peça, ó. Que é o corpo... Do porta-joia. Vamos posicionar. Vocês vão medir daqui da base até... Daqui da base para cá... 8 centímetros e meio. E mede. 8 centímetros e meio. E faz isso. Aí... Agora vai achar toda... Essa parte da marcação. Aí posiciona... O porta-anelo. Na marcação, né? 18 centímetros e meio. Pronto. Vamos posicionar aqui. Deixa eu colocar nesse aqui o alfinete. Que é melhor. Pronto. Agora, dessa base para cá, vamos medir 3 centímetros e marca. Tá tudo marcadinho já aqui. Para posicionar... Essa outra peça, que é onde vamos colocar as pulseiras. Aqui. Bem na marcação. Tá? Vocês fazem sempre isso aqui, gente. Encontrou, encontrou do outro lado. Só é marcar, né? E já coloca. Assim. E vamos colocar o alfinete dos dois lados. Observe que essa parte, olha, do tic tac, ele tá pra baixo, tá? Porque ele vai aqui, vai ter outra partezinha que vai encaixar para colocar os anéis, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se tá ok. Tá. Pronto. Vamos agora colocar... Essa pecinha aqui. Só que... Olha só. Essa pecinha. Vamos fazer isso aqui. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui nela. Olha, gente. Colocou aqui por dentro. Tá? É onde vai ficar os cordões. Medimos. Entre... Essa pecinha aqui... E aonde vai ficar... Dois centímetros. E vamos colocar aqui. Dois centímetros, tá? Tá? Mede de novo. Para colocar o outro. Daqui até aqui, nessa região, mais dois centímetros. E vamos posicionar a outra meia argola. Aqui. Aqui. E aí, nós vamos passar uma costurinha de segurança nessa parte para posicionar. Vamos dobrar. Que é onde a parte que vai amarrar, né? Nós vamos fechar a peça. Nós vamos dobrar meio centímetro. Tá? Esse aqui é o lado direito. E nós vamos virar para o lado do avesso. Um centímetro, tá? De cada lado. Um centímetro de cada lado. Virou. Faz isso aqui. Observe para onde está a parte virada. Para o lado do avesso. Aí, o que nós vamos fazer? Cortar uma pontinha assim, gente. Só para tirar esse quadradão, tá? Pronto. Só para tirar o quadradão. Vamos cortar a outra do mesmo jeito. Pronto. Só para tirar o quadradão. Aí, nós vamos passar um pezinho de máquina aqui. E do outro lado também. Passou o pezinho de máquina, nós vamos desvirar essa peça. Passou o pezinho de máquina aqui, né? Vamos passar o pezinho de máquina aqui, ó. Nos dois lados, tá? E vamos desvirar, né? Desvirou essa peça. Deixa eu mostrar para vocês como é que vai ficar. Passou aqui o pezinho de máquina. Ó. Passou aqui o pezinho de máquina. Muito simples, tá? Desvirou. E vai fechar essa parte aqui, ó. Desvira. E vai passar, fechar isso aqui. Em toda a extensão, tá? Então, vamos fazer isso agora. Aqui é a costura de segurança que nós vamos passar, gente. Eu boto minha máquina no quadro e meio, tá? Vai ficar bem folgadinho, porque é só a costura de segurança. E vai ficar bem folgadinho. Vamos lá. Tchau, tchau. Agora, meninas, passei a costurinha, né, que eu falei pra vocês, desvirei e passei, fechei toda essa parte onde estava os dois centímetros virada do lado direito, do lado direito do avesso, tá? Então, tá ok. Aqui eu já coloquei a costurinha de segurança. Agora, vamos fazer o acabamento do zíper. Então, vamos juntar essas pecinhas, né, pro acabamento, passar o pezinho de máquina nas duas. Passou esse pezinho de máquina? Aqui, né? Direito com direito. Passou o pezinho de máquina? Não, gente. Só um pouquinho, peraí que eu fiz uma confusãozinha aqui. Nós vamos fazer isso aqui. É que eu tava com a cabeça do outro zíper que eu fiz ontem na NCC. É isso aqui, ó. Nós vamos fazer isso. Presta atenção. Vira um centímetro aqui, ó, nessa pecinha, e posiciona um pouco acima dessa partezinha aqui, que é o final do zíper. Aqui também. Vai colocar assim, ó, as duas partezinhas. O zíper fica posicionado. Olha só como é que fica. O zíper fica posicionado bem central aqui. Vamos colocar a outra partezinha aqui em cima. Colocar o alfinete. Fazer do outro lado aqui a mesma coisa. Dobra um centímetro. Essa também. Esse um centímetro é dobrado pro lado do avesso, tá? E vamos posicionar aqui. Um pouquinho acima também do início do zíper. Observe que ele fica centralizado no zíper. Essa partezinha. Vamos colocar a outra peça. Colocar o alfinete. E vamos passar uma costurinha rente, ó. Dos dois lados. Tá bom? Vou dar uma ajeitadinha aqui. Eu acho que não ficou legal. Deixa eu ver aqui. Tá. Arrumar aqui direitinho, gente. Sempre tomar cuidado. Porque a peça fica bem bonitinha, né? Centralizar bem. Colocar o alfinete. E passar a costurinha rente. Isso aqui vai ficar assim, abertinho. Tá? Então, vamos fazer isso logo, antes de ir pra outra parte. Então, meninas. Coloquei, olha. Observe que eu coloquei um pouco acima do finalzinho, né? Aonde fica esse acabamento do zíper. Do outro lado, que é o final do zíper, também. Eu coloquei um pouco acima, olha. Da onde fica o acabamento. Tá? E passei a costurinha reta. E essa parte aqui fica soltinha assim. E aqui tá o zíper. Certo? Agora, nós vamos fazer isso aqui. Só a parte de cima aqui. Nós vamos fazer isso. Vamos encontrar o meio. Encontrar o meio aqui do zíper, também. Isso aqui eu tô marcando, pra não cortar o zíper. E vamos fazer isso. As duas peças. Tá? Tô com as duas peças. Vamos posicionar aqui no meio. Aqui, ó. Bem no meiozinho. Esse excesso depois a gente tira. E vamos... E vamos... Posicionou. Nós vamos passar uma costura. Aqui por dentro. Tá? Vamos passar uma costurinha. Desde aqui, ó. Colocando assim. Deixa eu tirar esse excesso. É pra vocês visualizarem melhor, tá? Cada largurinha do zíper, né? Depois a gente tira o excesso que vai ficar aqui. Então, pra vocês visualizarem melhor. E vamos... Encontramos o meio, né? Dos dois. Vamos colocar assim, ó. E vamos prender com uma costurinha. De ponta a ponta. Prendeu com essa costura? Virou. Prendeu, né? A costura tá aí. Virou. E... Passar uma costurinha aqui pra rebater. Rebateu. Aí vamos pegar esse aqui. Encontrar o meio. Deixa eu logo aqui encontrar o meio. Estão vendo, gente? Que a peça é bem simples. Fácil de fazer. Qualquer iniciante vai fazer essa peça. Encontramos o meio. Aí vamos colocar, né? Com o meio aqui. Meio com o meio, ó. Tá? Direito com o direito. Vamos posicionar essa peça também bem rente aqui. E vamos passar uma costura. Aí, ó. Então, a peça já tá posicionada. Primeiro que nós vamos fazer... É fazer essa aqui, ó. Passar essa costura aqui primeiro. Fazer todo o processo. Vamos lá, então. Vamos pra máquina. Trocar o pezinho, né? Colocar o zíper. E ver aqui. E ver. animal doох. É E ter E ter E aí E aí Então meninas Já coloquei o elástico Virei E rebati a costura Aí depois Eu freguei também esse aqui Que eu coloquei direito com direito E fiz assim Esse aqui, observe que esse aqui eu já Como eu mostrei pra vocês Foi os dois juntos, tá? Esse aqui já foi um por cima e outro por baixo Gente, essa Vocês tem que passar ferro, tá? Então, ficou assim, né? Agora eu vou fazer isso aqui, ó Vou abrir essa peça Olha aqui Vou abrir E vou rebater essa costura aqui, olha Gente, tá? Vou rebater essa costura aqui Vamos rebater essa costura A gente já finalizar a peça Então meninas Já abati a costura Tá? Aqui Vou rebater essa costura, né? Bem rente Agora eu vou fazer isso Observe aqui como é que eu fiz, olha Rebati a costura Com a peça aberta, tá? Aí nós vamos fazer isso aqui, ó Isso aqui é um bolsinho, né? É onde nós vamos colocar os brincos, né? Então vamos fazer isso Vamos acertar Deixa eu acertar Vamos aqui, ó Cortar esse excesso Vocês viram que eu cortei a peça? Isso aqui é um pouco maior, né? Quem quiser cortar menor Eu sempre faço assim um pouquinho maior Nesse caso Porque é melhor sobrar E a gente fazer esse acertinho assim Do que faltar, né? Vamos acertar lá direitinho, ó Isso aí sempre acontece Gente, eu queria aproveitar Pra agradecer pra vocês, tá? As curtidas do meu vídeo Os compartilhamentos Estão se seguindo no meu Instagram Estão deixando os comentários Gente, muito obrigada, tá? Obrigada pelo carinho de vocês Vocês podem ter certeza Que eu retribuo, tá? Com muito respeito pra vocês Olha, gente Fica assim, tá? O que é que nós vamos fazer agora? Tá aqui o bolsinho Nós vamos fazer isso aqui Posicionar Deixa eu dar mais uma acertadinha Que tem uma beirinha aqui Pronto Vamos colocar o alfinete Vamos encontrar o meio Aqui, ó Aqui o meio Cadê a peça aqui? Vamos fazer isso Olha Aquela A peça que nós vamos Fechar O porta-joia Um lado Quando nós formos posicionar Agora Vai ser menor Vocês vão medir Dessa pontinha Até aqui nessa dobra 20 centímetros Tá? E essa aqui vai ficar solta E vamos fazer isso aqui Tá aqui o meio Olha A gente encontra o meio Só faz marcar A gente não precisa cortar Porque senão vai cortar a peça, né? E vamos posicionar aqui Observando que Essa parte menor Ela fica pra cima Tá? Vamos posicionar agora Ela aqui Vamos passar uma costurinha de segurança Em toda a volta Pra prender Essa peça Vamos fazer isso Deixa eu trocar aqui A linha Trocar o peçinho Vou mais pegar a saída Pronto, meninas Já fiz toda a costurinha de segurança Vou dar uma acertadinha Aqui Só pra ficar bem direitinho Essa aqui eu não tirei Tá? Porque ainda tá prendendo aqui Depois quando eu pregar o Colocar o O viés Ali a gente tira Não tá? Vamos agora Olha Esse aqui vai ficar assim Gente Olha Quando nós virarmos Vai ficar assim Ó Entendeu? É exatamente assim Tá? Então vamos lá Vamos pegar agora O viés Vamos começar daqui Desse lado aqui Ó Onde tá A partezinha Do Vamos Virar Essa pontinha Pra dentro Aqui ó Vamos virar Assim Vamos encontrar aqui O meio O meio Tá marcadinho Ó É aqui Depois Depois que vira A gente coloca Um pouquinho Acima do meio Ó Onde tem essa marcação E vamos deixar assim Uns 3 centímetros Pra poder começar A costurar o zíper Nós vamos costurando o zíper Em toda essa marcação Em toda a volta Tá? Eu vou fazer isso E já mostro pra vocês Como eu fiz Tá? Então meninas Vamos fazer uma correção Aqui Eu falei zíper Né? Claro que vocês sabem Que não é um zíper Que é A gente também erra Né? É assim O viés Tá? Eu vou Resolvi Pregar isso Esse Costurar esse viés Mostrando pra vocês Tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer as correções Peguei o viés Dobrei aqui Ó Um centímetro Um centímetro Observe que esse lado Fica fechado Um lado fica fechado E o outro ladinho Eu abro Que é onde eu vou seguir Por essa Marcação Tá? Então Eu dobrei um centímetro Encontrei o meio Deixa eu só conferir Esse meu meio Esse aqui Ó Encontrei o meio Que é aqui Bem aqui o meio Vamos lá Eu vou fazer assim Coloco exatamente Nessa marcação Esse zíper aqui Desculpa Esse viés Dobrado Essa marcação E vamos fazer Uma costurinha Sabe? Por toda a volta Aqui Por cima Dessa marcação Vamos lá Gente Porque eu tinha pensado assim Ah, eu vou fazer Né? Mas tem muito iniciante Né? Que quer ver pelo menos O começo Como é que faz Então como eu falei Ó Dobrou Encontrou o meio Aqui Onde está a dobra Do viés Tá? Não vou mais Pela zíper Nós vamos costurar Tá? Pela marcação Vamos lá Começa Com o retrocesso Deixa eu só falar Uma coisa pra vocês Agora Quando nós Fazemos toda Vamos fazer toda a volta Quando chegar aqui Onde eu estou iniciando Nós vamos dobrar A pontinha Novamente Do outro lado Vamos dobrar Essa pontinha E ultrapassar Dois centímetros Em cima desse aqui Ó Tá? Pra poder fazer o acabamento Então vamos lá Comecei aqui Ó Com essa Partezinha aqui Virada Foi toda a volta Quando finalizei aqui Eu resolvi Não virar Essa pontinha Vou deixar assim mesmo Porque Quando eu virar Não vai ficar muito Ó Tá? Muito grosso Porque já tem Manta aqui Então ficou assim Agora Olha o que eu vou fazer Eu vou passar Uma costurinha Aqui Fechando Uma costurinha Bem rente Só pra fechar Essa Unir Essas partes Aqui Vou passar Essa costurinha Deixa eu falar Pra vocês Como é que eu vou fazer Passar Essa costurinha E vou Desvirar Esse viés Isso aqui Ó Isso aqui Eu já vou tirar Né? Porque eu já Vou desvirar Esse viés Passei a costurinha Aqui Como eu falei Pra fechar Pra ficar melhor Pra trabalhar E eu vou Fazer isso aqui Vocês sabem Como é que fica Perfeitinho O viés Vocês estão vendo Essa costura Né? Onde nós Costuramos O viés Tá aqui Que é essa costura Aqui Quando vocês Vão dobrar Isso aqui Vocês vão colocar Um pouquinho Acima Dessa costura Ó Porque a costura Que você vai Passar Aqui Gente Ela Pega Aqui embaixo Aí fica Bem direitinho Mas só Tem que fazer Devagar Gente Tá? Não pode Fazer assim Rápido Né? Porque Não fica Legal a peça Então eu vou Fazer isso aí E agora sim Eu mostro pra vocês Como é que vai Ficar a peça Então meninas Peça está pronta Eu já Coloquei a outra parte Do tic tac Como é que eu fiz Só posicionei Marquei Né? A posição Que o portanel Portanéis Vai ficar Aí Fiz a marcação E coloquei O tic tac Como eu falei Vocês podem usar O O feltro Tá? Quem não tiver A maquininha Né? Usa O feltro O velcro Pode usar o velcro Não tem problema Tá? Então Tá aqui o bolsinho Onde nós vamos Colocar Os brincos Né? Observe que ele Fica solto Tá? Porque se for Pegar aqui Costurar Vai ficar feio Do outro lado Aqui Colocar os Os cordões Aqui as pulseiras E aqui os Anéis Tá? Aqui a parte Que vai fechar Tá? Agora Eu vou Colocar Né? Aqui os Anéis As pulseiras Direitinho Pra mostrar pra vocês Como fica Tá bom? Então Meninas Espero que vocês Tenham gostado Da peça Né? Olha Como essa peça Fica Com as joias Olha gente Aqui Os cordões As pulseiras Anéis Aliança Aqui Coloca os brincos As pingentes Medais O que O que quer dizer aqui Porque assim Dessa forma Que tá aqui Né? Os cordões Eles não ficam Né? Tudo Embolando Embolando Com o outro Aqui Mais uma vez Na frente Aí vamos fechar Essa peça Olha aqui Vamos começar Daqui Pra chegar Até a parte Vamos fechar Vou fazer um laço Eu acho que eu não sou muito boa De laço De laço Deixa eu Deixa eu ver aqui Vai no laço Do dentro de vocês Eu deixo só Um nozinho Mesmo Tá? Acho que agora vai Pronto Olha Vai viajar Arruma tudo Bota isso aqui Na mala Gente, vai embora Chega lá Só é Ah, quero usar Abre, ó Olha que facilidade Abre E usa Tá bom? Espero que Todos vocês Têm gostado Inclusive A Ediane Andrade Que pediu Se eu podia fazer Um Porta-joias Ela deu a ideia Daquele de saquinho Que parece saquinho De franzes Sabe? Mas eu fiquei pensando Nossa, vai jogar os cordões Aí As pulseiras Né? Eu digo Que essa aqui Esse modelo Eu uso Tá? Então eu achei melhor Fazer assim Tá bom? Então espero que Todas vocês Tenham gostado Muito obrigada A gente tá Por todo o carinho Com vocês E até o próximo vídeo Um beijo pra vocês Tchau 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 Tchau